Jogo de carro mais aguardado do ano chegou, galera. Se tivesse o jogo do xaropinho, também seria empolgante, porque esse ano tá ruim de jogo empolgante, hein, galera. Não que KX Street seja ruim. Mas finalmente lançou a versão de PC, vamos testar aqui pela primeira vez. Tá aqui carregando os carrão. Pô, a versão de Android não rodava quase nenhum Android. No mínimo, no meu celular já tava fritando. Se eu colocasse no forno de micro-ondas, nem ali rodava. Ó o aviãozão chegando, rapaz, ali na cidade. Nossa, vamos aumentar esse gráfico aí, mano. Tá meio de Play 2, vamos aumentar. Ó a Porscheira, fi, rebaixada. Alargada na massa, italiana essa Porsche. Olha a montanhona, mano, pra você descer, ó. Beleza, assim, no meio da gameplay de configurar o jogo, mano. Ó, meu gráfico tá bonito, hein, apesar que tá... Vamos aumentar isso aí, ó. Tem celular, pra você ligar. Você tem que decidir se o gráfico tá bom ou não. Não, tá meio ruim. Vamos ligar pra amante aqui no celular, ou não pro seu amigo, sei lá. Quero o máximo de frame rate possível aqui. Ah, tá no ultra, mano, tá no ultra. Bom, tá no gráfico mais top. Eu achei que... É, é bonito, mas não sei, parece meio que o jogo de Xbox 360, no fundo, parece lembra um Play 2. Mas vamos lá, vocês ainda gostam de jogo nesse canal aqui? É bom gostar, porque senão eu tô fazendo esse vídeo de trouxa, não, né? Ó, dá pra olhar pra cá. Tem câmera? Não tem câmera, primeira pessoa, só tem no capô. Quem que joga no capô, mano? Quem joga no chão? Ó, 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 ó. Gostei do drift. A rendering tá bacaninha até pra jogar no teclado. Ó, veio aí o outro corredor enxerido. É, velho, pegou a mim, não tá jogando. Ó, ó, ó. Quase que a gente cai pra baixo. Ô, ia. Não, caiu pra cima. Na verdade, pra fazer drift, é um drift meio... Meu Deus, caiu da montanha. Deixa o likezão pra comprar uma Porsche nova, ajuda a gente. Mostra a rodinha pra vocês, vocês querem ver a rodinha do Veloto? Mano, a gente caiu aqui. Meu Deus, tortou a roda. Bom, chegamos aqui no ponto que tinha que chegar. Ixi, o RX-7zão veio o Touretto Brabo ali. Ó, molecote, tunagem linda. Mas vamos pular que não vou ficar traduzindo, não. Não tem português. Beleza, estamos livres na cidade, não. Tá a montanhona lá. Olha ali, ó, a cidade de São Paulo ali chegando. Já tá aquele cheiro da Marginal Tietê. Aquele cheirinho que parece que alguém soltou uma... Ó, gostei que tem carro na rua, tal. Avaliação do Veloto Plays aqui. Pô, faz anos que prometendo essa versão do Carax Street pra PC. Ai, tem pra cons... Não tem pra console, hein, Zupeda. Tem pra celular? Tem. Ok, bem aperta o nitro. Oxi, 300 por hora, moleque. Beleza, vambora. Chegamos. Chegamos aqui no... Ih, olha lá. Eita, será que isso aqui vai tocar fogo igual o meu? Igual o maréão que eu tinha... Um Civic que pegou fogo. Um Miatia e um Assaveiro. Pegamos o Civicão, né? Pra alegarar o mundo. Pra alegarar vocês é que gostavam. Beleza, a Porsche era a apresentação. Ó, gostei. Tem postas d'água, dá aquele realismo, né? Dá pra fazer borrachão? Não dá, mano. Só porque é tração dianteira? Ó, vamos dar uma rezona, vamos dar uma borrachão com o Civic queira, mano. Ó, gostei aqui do celular ali, ó. Tô offline, dá pra ficar online, tem que criar conta pelo jeito. Pô, gostei do... Mas é bem parecido com a versão do celular, só que bem mais fluida, bem melhor, né? Bom, depois a gente descobre o que tem no mapa, ninguém quer saber disso. Pneus. Tem como mexer no pneu, legal. Alargar a roda. Showroom de carros. Vamos ver. E o vídeo de hoje tá sendo patrocinado pela Blaze, galera. A Blaze é um site de entretenimento, onde você tem a possibilidade de tanto ganhar quanto perder. Então jogue com responsabilidade, até porque para maiores de 18 anos, se você não tem 18 anos ou mais, não jogue. Estou aqui na página inicial, do lado tem o Mines, que é onde você tem que achar os diamantes e não pode achar as minas. Vou colocar aqui uma quantia de 1.700. Vou colocar aqui, ó, quanto mais minas, mais difícil fica e mais o valor pode aumentar. Então vou colocar aqui 9, vai. Vou clicar aqui pra começar. Onde que será que estão? Aqui, ó. O diamante tá aqui, será? Tem mais um, será? Nossa! Mais um! Ai, meu Deus, essa rodada foi excelente, galera. Porque assim... Ó, vou clicar aqui em retirar. Se eu abrisse aqui do lado, eu perderia tudo. Essa rodada foi boa, mas você pode tanto ganhar quanto perder. Então jogue com responsabilidade. Para os jogados, você precisa do saldo Blaze, clicando aqui no botão de depositar. Utiliza o Methods Bix e cai na hora. Tem depósito a partir de 20 reais. Você tem saques rápidos para a sua conta também, clicando no bonequinho em sacário. E utiliza o Methods Bix também. A Blaze tá disponível tanto para celular quanto para computador e eles têm um suporte 24 horas por dia, 7 dias por semana dentro do site para te ajudar. E se cadastrando a Blaze, colocando o código BELOTO ou link na descrição, você pode ganhar bônus de boas-vindas total de até mil reais e de até 40 rodadas grátis. Valeu, Blaze! E até o fim do vídeo. Ó, saverola. Ó, pelo menos dá pra rodar aqui, ó. Ih, tem um gatinho ali, mano. Tem um bichano ali, um skate ali, pra dar aquela deslizada gostosa. Deixa eu ver aqui. Tem um eclipse do Brian, pelo menos, né? Eu acho que não são licenciados os carros. Pelo jeito, não. Não tem a marca. Mas pelo menos o carro é o de verdade, né? Tem aí carros que ninguém se importa. Eu me importo com a BMW. Eu amo. Ó, a BMW zona tunada. Dá pra você pegar uns carros tunadão aqui, né? Como eu tenho o pacote deluxe... Olha, Turing! BMW Turing, que legal. Como eu tenho o pacote de luxo, como pegar alguns carros aqui que normalmente não poderia pegar. Aí, R34, é de praxe. Dá pra pegar esse aqui também. Uh! Gostei, hein? Ó, tem suprinha conversível, que da hora. Bom, tem carro pra caramba, né? Vocês perceberam, né? Ó, tamo online já? Tem outro maluco aí com outro Civic? Vamos ver quem pega fogo primeiro. Ah, tem como dar farol? Ui, que da hora. Dá pra ligar o farol, galera. Dá pra desligar também. Ó, câmbio. Dá pra trocar o câmbio. Agora tá no automático. Tem como ligar a tração. Contor de tração. Estabilidade. Ah, olha, tem câmera de primeira pessoa sim, mano. Comenta alguma coisa agora pra ajudar a gente no canal, galera. Fala mal de mim. Fala mal do jogo. Fala bem do jogo, vai, alguma coisa. Tem câmera aqui no capô. Eu respiro aí, ó. Bom, vamos aí, ó, na localização que ela tá pedindo, né? Vamos trocar as rodas. Vamos alargar. Ah, não. Essa aqui não é nem o body shop, é? Ah, essa aqui é só performance, mano. Tá, vamos botar uma ECUzão, chip de potência, notebook do Braia. Escape. Colocar um escapezão monster, né, pai? Chip, filtro, escape. Projetinho da planta. Eita, ó o dojo do Toretto, pai. Aqui a oficina, que que é MVVI Customs. Ó, bonitinho até o cenário. Cara, eu gostei que a cidade é bonitinha, mano. Tem um monte de gente passando. Aquele fluxo. Ó, tem nitrox no civiquinho, mano. Que top. Bom, vamos lá fazer essa corridinha aí que ela tá pedindo? A gente atuna a barca. Beleza, chegamos aqui. Start Race. Ixi, civiquinho bonito ali que tava ali, hein? Ó, ó. Por que que o carro dele consegue fazer borrachinha o meu, não? Acelera, eu quero vir atrás do civiquinho amarelo. 180 por hora nele original? Tô mentindo aí. Isso aí já é mentira. Beleza, ganhamos. Uh, que emoção. Corrida emocionante. Uh. Bom, eu sei que tem as casas, né? Será que dá pelo menos pra entrar na casa? Porque no mobile não dava. Aqui, ó, Fast Travel. Ok. Tipo, mano, poderia ter uma opção de entrar no apartamento, sabe? Já que é uma versão melhoradinha, pô, faz pra você entrar aqui, né? Styling. Vamos ver. Vamos ver aqui. Pinto. Ó, tem como ter os body kits prontos aqui. Da hora. Isso tá bonito. Mas eu quero montar o meu próprio, né, mano? Já que é pra gastar aqui. Ixi, ó, o meu, a minha frente era essa. Só que com o intercooler e o milha, mano. Vou pôr uma dessa aqui. Fazer um remember. O meu não era o EG, que é o hatch. O meu era o EJ, que era o duas portas com o P. Vamos deixar assim, ó, sem nada, moleque. Ó, o teto solar ali, ó. Vou deixar o teto solar, mano. A graça do Civic é o teto solar. As portas, moleque. Vamos pôr o borrachão ali, né? Farolzinho. Deixa esse aqui mesmo, tá bonito. Manterninha, red clear. Ah, mas a original tá bonitinha. Retrovisor. Vamos pôr aí o spoon. Sainha lateral assim, bonitinha. Clean assim, não quero... Quero também azedar o negócio. Ah, agora também mexer na roda. Nossa, essa aqui parece o ralo da pia. Eu gosto da borda assim. Pera aí, vou mostrar. Eu gosto de tipo uma... Ah, a minha roda do Civic era essa. Eu gosto desse tipo de roda, né? Não, essa aqui é do Cybertruck, mano. Vamos aí botar uma dessa aqui, hein? Ah, tem outros tipos de rodas também. Tem categorias de roda. Ah, tem roda mais taluda. Borda larga, borda fina. Ó, vocês querem ver a rosquinha do Beloto? Vou mostrar agora, ó. Aqui, moleque, a rosquinha. Agora vamos pintar. Vamos dar aquela... Aqui, ó. Vamos deixar o Civic... Que cor? Vermelhinho. Mano, não tem como tirar a ferrugem dele? É o Charme? Cadê o funileiro, mano? Pra tirar essas... Essas imperfeições. Aqui, ó. Vou colocar a pinça vermelha também. Vou colocar a suspensão ali embaixo, ó. Verde. Fazer tipo o meu Civic mesmo, mano. O Civic pegou fogo... Tá... Ah, agora eu gostei, hein? Isso eu dou valor. Isso eu dou valor. Tem customização interna. Tem muito jogo que não tem. Jogo caro. Ah, vou colocar aqui da Momo. Aqui da Nono. Da hora. Vou pôr. O meu era tipo assim também. Ó, mexer no freio de mão, moleque. Câmbio. Deixar o original. Bankus. Bankus. Vou colocar um banco Ricardo. Aqui, ó. Tocata. Neon, moleque. Aí sim. Putz, tem que colocar Neon em todos os lados, mano. Eu não gosto desse... Sai foguinho, mas eu vou pôr. Efeito de nitro. Eita! Dá pra mexer. Ó, gostei, hein? Isso... Isso eu tô dando valor. Vou colocar aqui um Xenonzão. Com um Xenonzão bem azulão. Eita! Olha! Olha! Esse picão faz fumaça, fi! Dá pra mudar até a cor da fumaça. Ó, chá de revelação. É menino ou é menina, galera? A gente não... É verde, a gente não sabe. Acho que é um Shrek. Cara, eu gastei todo o meu dinheiro. E eu acho que ainda ficou feio essa traseira. Ó, moleque. Ficou de noite. Já a gente não trocou a cor do Neon, mas vai assim mesmo. Ó, é legal que o Xenonzão realmente tá azul. Ó, eu vou desligar pra vocês verem aí, ó. Ó, não desliga? Ah, desliga. Eu quero deixar o Neon azul, pera aí. O jogo, assim, ainda fica ok. A customização é muito boa. Só que ele tá muito parecido com o de Android, mano. Muito. Ó, descobri uma nova casa, mano. O que que é? É só encostar aqui? Que a gente mora aqui no estacionamento? Não tem grana. Pra que que eu vou comprar um estacionamento, mano? Ó, o teto solarzinho fica aberto. Que top. O teto solarzinho fica aberto. O pessoal tá uma bicha pra sair ali. Bom, entrei no online aqui, hein. Constou online. Servidor. Usa. Ó, os caras já vindo já, pai. Ixi, vou dar de frente. Não consegui. Ó, o maluco que é isso? Que é isso? Ó, o maluco voando. Cadê ele? Ó, tem uns malucos fazendo drift aqui na pista aqui. Vamos ver. Vamos atrás dele. Eu não sei se eles estão numa corrida. E eu meio que tô invadindo aqui, quer ver? Ó, eles passando aí. Ó, gostei desse estacionamento pirulito aqui. Ui, deixa eu subir aqui. Tipo, velozes, né, mano? Tudo bem da TV. É, porque é, porque eu gosto. Vamos lá, vamos tentar fazer. Ó, parece. Ó, ó. Ixi, fiz igual, meu. Fiz igual o Sean. Vai, vai. Os menininhas. Mano, não está fazendo drift. Porque eu... Né? Civicão é tração dianteira, galera. Não sei se vocês te ensinaram isso. Tem logo uma rampa aqui, ó. Precisa já cair lá pra baixo, assim, ó. Isso. Já dá perda total. Vamos fazer só uma corridinha aí, só pra finalizar. Ó. Ah, agora sim. Agora sim. Você vai conquistando amigos na cidade. É um jogo pra você que é sozinho. Beleza, ultrapassa, ultrapassa. Ó, 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 ó. Ah, lancei. Ah, meu Deus. Eu achei que era o parede ali, mano. Eu gostei do mapa, mano. Porque assim, eu não consegui aproveitar muito o mapa da versão do celular. Porque não funcionava direito. O FPS era sempre baixo. Ou o gráfico era baixo pra compensar o FPS. Mas o mapa é bem ambientado. É bonitinho o mapa. Os carros passando e tal. Bom, acho que é isso, né? Tá bom, tá bom. Frase final motivacional aleatória. Tudo que você vê, talvez você não sinta.